É, mas não é essa a conta Não é essa Vou testar aqui a parada, vamos falar Vamos pegar o Astarion aqui O volume do jogo tá bom? Tá baixo? Bom dia Licega Eu quero botar o teste, calma aí Vai aparecer aqui o rapaz Aqui o Astarion, aí eu acho que dá Abaixo E agora? É que agora não tá rolando muita coisa, né? Vamos ver, vamos testar, hein galera Olha lá Tá nem aparecendo a opção Dá pra desligar também, não vai ter opção, né? Agora, hein galera Vamos passar isso aqui Boa, volta aí galera, volta aí Acho que tá com delay Toma outra parada aqui, peraí Game audio é monitor only Bota aí, volta aí Tá funcionando Deu ruim, né? Então peraí De destreza Vamos tentar Vamos tentar na próxima Perdemos Fzaço Na inspiração, hein? Bravo Dez meses Junto Alan, valeu Né, calma Eu tô fazendo um teste aqui Eu tô vendo o jogo duas vezes Não vou arrumar aqui É, não apareceu aqui, né? De novo, não tá funcionando, velho É o seguinte, peraí Ó É, tá certo Tá certo Eu tô com muita magia nesse jogo Como será jogabilidade? O que você acha disso? Tá certo É Eu acho que vai ser um pouco mais lenta a gameplay por causa disso A barrinha lá vai ter um monte de coisa E você vai ter que ir navegando, né? Andando Mas provavelmente você vai usar mais a barra custom Deixar customizadas as que você mais usa É Deixa eu Minha câmera tá em 30 frames Minha câmera é 30 frames Sempre foi É Tô com certeza disso Tô com certeza disso Ainda tô com certeza disso Vou pegar aqui Vou pegar aqui A live pra 60 E é isso Esse aqui não tá funcionando E eu ainda tô ouvindo o jogo duas vezes Tô com certeza E É vai logo E aí, voltamos, vamos ver Quem não sabe, eu formatei o computador Formatar o computador são duas alegrias, né? Você sabe que você não tem que formatar durante um ano E é só essa alegria, na verdade é uma só Eu não sei se eu estou ouvindo duas vezes Eu não sei se eu estou ouvindo duas vezes Puta, ele nem salvou o que eu fiz Tá, vamos ver, a gente tem que testar o diálogo Que eu não sei porque A votação no diálogo, eu não sei porque, caralho, não está funcionando Eu preciso arrumar esse negócio, estou ouvindo duas vezes Duas vezes, por que eu estou ouvindo duas vezes Uma barrinha sobe Okay Properties Ok Game audio ativo Monitor only . o e aí a duplicar nossa merda e não gosto que é meu Deus né porque eles estão em prefeita sincronia né graças a Deus, então não dá tanto pau do que? do addon, tá funcionando? da twitch? do áudio duplicado confuso sim, da votação, entendi mudo? não, mudo não tá aí tá aparecendo aqui pra mim não tá no mudo e agora? tá aparecendo fogo mas eu tô ouvindo duplicado e não, eu não tô ouvindo minha própria live é, mas que saco isso, tudo machuca é do sorcerer meta magic twined spell e distance spell eu gasto meus sorcerer points pra aumentar a distância da magia e pra adicionar um target que eu vou virar um arlock e aí meu Eldritch Blast vai poder acertar dois targets com isso aqui e aí quando eu chegar no level 5 ele já vai poder acertar dois, então ele vai acertar quatro targets Eldritch Blast pra caralho o arlock é foda eu vou virar um arlock eu tenho um dos brin things call there in the grass you can kill it can't you like you killed the others I was hoping for a kind soul well, not to worry parece que parece né, pra votar tô esperando, não cliquei em nada ainda é somos enganados são uns dois minutos por que dois minutos? bota aí então galera desceu aqui agora a galera votou em dois aqui no dois aqui era alguma coisa muito burra que eu tô esquecendo de por que que o BES tá duplicando meu áudio porque eu não posso ouvir o jogo tenho que ouvir o jogo no BES eu acho tem que mutar no BES não, sumiu o áudio porque eu descliquei é esse novo agora eu lembrei tá bom eu já sei é eu acho que eu sei o que aconteceu o que que isso está acontecendo eu tenho que zerar esse volume aqui porque agora eu estou usando outro bagulho outro adon aqui estão me ouvindo? alô, me escutam? me escutam? a minha votação deve ter tempo é sim mas eu escuto um jogo certo? e nada do jogo saindo bom e agora sem nada do jogo ainda, né? e agora estão ouvindo o jogo, né? só da sub X, gente brincadeira é está no automático o AD não sou eu que escolho eu acho que arrumou o som duplicado, hein? está no tactician sim é já vamos pronto lá atrás está no tactician isso aqui a gente acabou de ver, né galera? então não precisa, né? não não caralho, velho é é muito doente esse Darkerge aqui caralho bom, beleza ele já está na nossa party é está aparecendo aí agora a votação? vamos fazer um teste demora mas aparece putz foda, né? tem que esperar toda vez tem que arrumar isso um delayzinho da live tudo bem mas você viu o delay da live aqui não estava muito, não vou fazer aqui peraí create sorcery points create spells lot false life vou usar é para a galera ler desse dia quando aparece só clica ah, não não sei não fugado mesmo tem que ver o roteador, mano compassion compassion yes, you feel hate and you deserve to be punished for it you should be não, é aqui é, eu quero ver a certain não 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 o alô o o o monstro o 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 melhorou a câmera não o áudio ele some toda vez que eu dou alt tab ou que eu vou mexer alguma coisa no bs o áudio some é normal não sei porquê isso o 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 portal fechou nele o 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 20 já e e e e e e e 30 já e 40 40 e 40 segundos é vou deixar só para as partes importantes mais doente que eu é o astarion né bom o importante é que eu ganhei várias inspirações aqui e e que eu vejo todas as minhas inspirações porque só pode acumular 4 aqui 3 tá bom aí para o o o mais bugado dos de hoje e e e e e e e eu tenho que ocupar ele peraí e rompa o rogue aqui cadê o pedu que joga de rogue e a level 2 não ganha nada ganha canning action oh meu deus do céu nada 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 trouble parou 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 agora sim as coisinha E que ela não entra em Stalf? E que ela não entra em Stalf? Deixar aqui Se der ruim, os caras já estão ali prontos E se der ruim, os caras já estão ali Deus é enganação? Não, sim ou não? Vaza Não tem como Muito persuasivo Eles não viram a rapaziada lá, hein? Não sei como, né? Porque os caras são simplesmente parados aqui Muito bem Ah, não tem ainda a última E você Não tem como tirá-la de lá, na verdade Ele consegue Ele consegue A Tadpole ainda não escrabeu todos os seus sentidos Não tem como tirá-la, mano Minha gente possui a cura para essa infecção Eu tenho que encontrar uma infecção Você vai me juntar Cuidado Ela obviamente vê que a sua infecção é uma desigualdade Não deixe-la tomar vantagem É muito puta, essa mina É muito puta, essa mina Uma luta de treinamento Uma shelter O protocolo Gethyanki É claro Quando infectada com o Geth Tadpole Deve nos reportar Para que os caras Essa é uma coisa que é importante Ela é uma Gethyanki O hemorrague é uma... Githyanki Githyanki Githyanki